Oi lindos e lindas, tudo bem com vocês, Miglos? Aonde estou? Aonde estou? Não sei. Eu estou no meu camarim, porque hoje nós temos um show muito especial. Na verdade, esse show é para uma empresa, então o que eu resolvi fazer com vocês hoje? Mostrar para vocês como é o camarim de Simone e Simaria. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês todos os detalhes e tudo que tem dentro do nosso camarim. Chama na canhota, vamos embora. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá like. Vamos juntos ver esse vídeo maravilhoso. Gente, é o seguinte, cheguei aqui do camarim, sou maravilhosa para filmar. Quando eu que filmo, a marreta cai do carro e eu estou com um sono tão miserável. Vocês não têm ideia, porque eu não dormi nada. Aí tem um show, amanhã às 7 horas da manhã tem que estar de pé para fazer publicidade, mas é isso, né? Trabalhar que Deus é bom. Ó, portinha do camarim aqui. Estou já dentro do camarim, como vocês estão vendo. E eu vou começar mostrando para vocês. Nós vamos agora mostrar para você. Eu não sei se eu começo mostrando a bancada de maquiagem. Opa! Oi, John. Esse é o John, que cuida do camarim. Inclusivemente, uma das coisas que eu gosto no camarim é de comer o quê? Não pode faltar, né, John? Não pode faltar, você sim. O John é que cuida de nós, com muito carinho e amor. Inclusive, falando com vocês. Aí é o seguinte, eu vou ficar nessa luz aqui que está maravilhosa. Eu fiquei aqui na dúvida se eu mostro para vocês a parte da maquiagem, se eu mostro para vocês a parte da comida, o que tem. Mas, enfim, os detalhes todos eu não vou deixar de mostrar para vocês. Então, vamos lá. Eu vou começar mostrando para vocês a mesinha com as maquiagens. O que a Simaria faz? Ela pede para deixar tudo organizado aqui as maquiagens dela. Então, o John deixa aqui uma mesinha de maquiagem, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ó, as maquiagens da Simaria, perfume da Simaria. Mas, assim, ela está usando o outro. Mas, é tipo assim, esse aqui, essas coisas aqui, na verdade, só para vocês entenderem, é um refil. Não sei nem se a palavra é refil. É tipo assim, por exemplo, esquecer o perfume dela. Aí tem esse que atende, que dá para trabalhar e está tudo beleza, entendeu? Então, aqui está as maquiagens, cílios puxiço. Aqui está as maquiagens, é fuma, cílios puxiço, cola, lencinho umedecido para tirar a maquiagem aqui embaixo. É papel toalha, uma luzinha para a gente sentar aqui na cadeirinha, ó. E fazer a maquiagem. Aqui nessa outra mesa aqui que eu vou mostrar para vocês, tem mais um pouquinho de maquiagem, né? As paletas, sombras, demaquilante, sabonete íntimo. Como? Porque, às vezes, é necessário a gente lavar as coisinhas da gente. É, inclusive, mente falando. É, laque, é, o que mais tem aqui, gente? Reparador de pontas e etc. É muita coisa para mostrar para mim. Meu Deus, nunca vi duas cantoras tão equipadas, inclusive, mente. Aqui, ó, quando a gente quer fazer o triondas no cabelo, tem. Aqui tem também o babyliss para fazer. Secador, escova de cabelo, mulher cheia de 9 horas. Esse aqui é um adesivo para os seios. Aí tem a necessaire minha e a da Cimario, ó. Aí aqui tem desadorante, tem micropório. Acho que é esse nome. Sabonete, escova de dente, pasta. Eu esqueci o nome desse trem, gente, que faz lixagem no cal. É esse trem, hein, meu? Aí aqui a gente tem uma necessaire com linha. Tomara que esteja pegando tudo para vocês. A necessaire com linha e agulha. Aí eu tenho aqui outra necessaire com... Sabe aqueles prendedores de cabelo? Também tem. E aqui uma necessairezinha com produtos de unha, dessas coisas. Caso as unhas das cantoras de algum problema, tem como dar uma socorrida aqui também. Aqui nós temos tinta de cabelo. Eu ainda não pinto meu cabelo em cima, não. Mas a Cimario já pinta cabelo. Então ela tem tinta de cabelo aqui também. Uma outra necessaire. E tem outra necessaire aqui. Mais algumas coisinhas aqui, tipo algodão, algumas paradas aqui. Aqui tem as malas que ele traz com as coisas, né? Vocês estão vendo que é muita parafernália, né? Escova de cabelo, maquiagem, maquilagem, óleo fucô, sabonete para lavar as coisas. Isso. Aqui tem água, tem bebida alcoólica, inclusive. Só que é o seguinte, bebida alcoólica, esta bebida alcoólica, é para a gente... Se você já tem uma visita, alguma coisa, os convidados, a gente deixa. Porque às vezes tem gente que gosta de tomar cerveja. Se vai tomar cerveja, tem que tomar a melhor, que é Brahma. Embaixadora da Brahma, embaixadora da melhor. Então o nosso camarim tem Brahma. E quem não quer tomar cerveja, a gente tem também a whisky, a vodka, enfim. Isso para os convidados, né? A cerveja fica para os cantores. Aí é o seguinte, quero mostrar para vocês aqui a mesa de comida. Nessa mesa aqui eu vou mostrar para vocês agora o que a gente come no camarim. Vocês viram que o João trouxe já a barquinha com sushi, que é uma das coisas que eu amo. Só que sushi é um negócio sério com sushi, que é... Tem lugares que vêm legal e tem lugares que não vêm legal. Inclusivemente, falando com vocês, Na maioria das vezes eu dou sorte de comer um sushi gostoso. E aqui, ó, quero mostrar para vocês. Mostra aqui, Paty. Aqui eu já belisquei, ó. Aqui a gente tem um salmãozinho assado. Aqui a gente tem um franguinho assado. Aqui, vamos lá mostrar para a galera o que tem nas panelinhas. Um arrozinho integral, para os dias que a gente está mais leve, mais fitness. Um arroz branco. Às vezes as nossas crianças vêm e preferem arroz branco. Uma batata doce. Aí nós temos aqui brócolis, né, cenoura. Aqui a gente tem uma sopinha. Para depois do show, para dar uma aquecida para dormir, inclusivemente, quentinha. E aqui a gente tem outro tipo de sopa. São dois tipos de sopa. Eu só estou filmando esse camarim, quero contar para vocês, porque está muito chique. Nem sei dizer para vocês se essa lista está toda nossa. Vai que tem muita coisa legal. Dali para dar maquiagem das coisas, que a pessoa que a gente traz de casa, ok. Vai aqui caprichar hoje do show, povo, inclusive. Está de parabéns quem fez, hein. Inclusivemente falando, quero dar o salão bem. Um pãozinho para a gente comer, um queijinho branco, um lanchinho. Um bolinho, que é maravilhoso. As frutas, que é bom ter uma frutinha no paninho. Ai, quase quebrei. O que é isso? Doce? Chocolate? Fino? O que é fino? Realmente. É aquele amargo? Tipo o que eu comi hoje. Mas é bom, porque... Eu estou vendo para a sua cara que é maravilhoso. Para não fugir da dieta, a gente come o amargo, inclusive, me estou falando. Chá, aqui água quente para fazer o chazinho, tudo tranquilo, um cafezinho para a gente tomar um cafezinho. Chega alguém que às vezes não quer tomar uma coisinha. Tem que ter um cafezinho, amigo? Vamos bater um pouco? Cafezinho da tarde, ou da noite, da madrugada, dependendo da hora do show. Aqui nós temos a barquinha de sushi, que eu vou dar vergonha a ela daqui a uns minutinhos. Inclusive, a gente fala, nem vou provar de novo. E aí, nessa geladeira, aqui, a gente tem uma coisinha de coco para hidratar, a gente tem energética, a gente tem água, a gente tem retoreite, porque vocês sabem que no show gastam muita energia, a gente toma um energéticozinho, um negócio para dar um outro. Aqui tem leite para comer com pão, lasanha, empadão e pastel. Aqui tem tudo no mundo, que eu nunca imaginei que o povo fosse tão caprichar, por isso que eu estou comendo esse camarim para vocês hoje. Quero dizer para vocês que está de parabéns quem fez esse camarim hoje, inclusivemente, eu vou até dizer quem fez, porque eu gostei tanto do cuidado, do amor, de ter colocado tudo tão organizado, tudo tão bonito. Poço do Ipiranga. Olha isso, coisa linda de cerveja. Vocês não fecharam, viu? Ó, saladinha de fruta, mel, tudo mundo. Foram lá, na bolinha do mel, mandaram uma pessoa, colheu o mel. Que é bom para gripe, com limão, nos momentos de gripe. Nada a ver o que eu estou falando, vai. Eu já estou até com sono. Eu vou, vou ali terminar de fazer a maquiagem, que eu fiz a parte de cima e não fiz a parte de baixo. Vou me organizar, é isso aí. Todo mundo curtiu o show, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso camarim. Voltando a dizer para vocês, a gente pede sim no camarim, comida, arroz, frango. E cala a boca! A gente pede o negócio, um bolinho, pede a água para hidratar, né, porque sede e tal. Agora, esse monte de coisas que se colocaram aí, foi um agrado, inclusivemente, agradado, que eu estou feliz. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dia desses, a gente se encontra ou lá no palco que vocês assistiram no meu show, ou então, quem sabe, no camarim, a gente está tendo uma foto para vocês conhecerem o nosso camarim. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Chama na canhota! Esse é o camarim das coleguinhas! Meu!